O rapaz ficou à vontade para pegar o que quis. As cenas registraram tudo. Pois é, e o Mão Leve não se preocupou em momento nenhum com o perigo, por exemplo, de passar por aqui uma viatura policial. Nós estamos bem próximos ao sétimo batalhão, aqui na Avenida Inglaterra, Jardim Europa. Bem na divisa aqui entre o Jardim Europa e o Jardim Planalto. O rapaz passou por aqui. Ainda tem as marcas que ele deixou na grade. Veio aqui com o alicate, foi cortando um por um até dar o espaço em que ele pudesse passar. Um rapaz bem magrinho, de máscara, estava protegido contra o coronavírus. Boné, por volta das quatro e pouco da manhã. Passou por aqui e veio cair direto próximo aqui a máquina registradora, a balança, tudo. Foi passando a mão, Mão Leve pegando, pegando, pegando. Pegou inclusive salaminho para fazer tiro a gosto, pegou umas moedas que estavam ali. Enfim, não levou muita coisa, mas fica aquela sensação de insegurança, de impotência. Até porque é a terceira vez que um Mão Leve entra aqui para furtar algumas coisas, né, Alexandre? Não tem um pingo de medo de ser pegos aí fazendo esse ato errado. E nós pedimos ao comando da região para que venha fazer um policiamento mais intensivo, não só durante o dia, mas também pela noite, Branquinho, que nós estamos sofrendo muito, não só nós aqui do nosso comércio, mas também comércios vizinhos. O pessoal desconfia que possa ser a mesma pessoa que entrou aqui outras vezes, que entrou no Lava Jato, na outra esquina, aqui em frente à frutaria. Pode ser o mesmo cara que está brincando aí de tranquilo passar a mão no que não é dele. É o que nós imaginamos, porque vizinhos acham que é a mesma pessoa, pelo que viu nos vídeos, a semelhança também do que eles já vistaram por ali. Então, vamos lá.